Uma pessoa que te ama muito, mas te ama muito mesmo e está muito preocupada com você, pediu pra que eu te entregasse essa mensagem, ô Glória, eu tô arrepiado, eu vou repetir, alguém que se importa e te ama muito e tá preocupado com você, pediu pra que eu te entregasse essa mensagem, escuta, eu vou dar data, hora e dia, porque Deus não é Deus de confusão, hoje é quinta-feira, o último dia do mês de agosto, 31 de agosto, 10 horas em ponto, é Deus falando, ô Glória, fica comigo, a palavra de Deus diz que aquele que despreza a profecia e a bênção se aparta dele, fica aqui comigo, não despreza, não pede a bênção, coloca teu nome nos comentários antes de qualquer coisa que eu vou te colocar na corrente de oração, vou confirmar com muita oração sobre a tua vida essa bênção da parte de Deus, aproveite e me siga pra conteúdos e me fortaleça dando coração mesmo pra impulsionar, se a pessoa disse, diga a ela, vou te contar quem que é ela, escuta, diga a ela que eu vi a aflição do coração dela, diga a ela, Lucas, que eu vi quando ela chorou e ninguém tava do lado pra socorrê-la, diga a ela que eu vi as necessidades, eu vi as noites escuras, aquelas madrugadas tensas que você rolava na cama e não conseguia dormir, o Senhor te ouviu, e papai manda eu te dizer, o próprio Espírito Santo de Deus tá me usando pra te falar, é ele que pediu pra eu te entregar essa mensagem, eu vou cuidar de tudo que tá roubando a tua paz, lança sobre mim a tua ansiedade porque eu tenho cuidado de vós, não se preocupe, pois o Senhor não deixará faltar nada sobre a tua mesa, o pão não faltará, as vestes não faltará, a provisão, o maná do céu descerá, e o nome do Senhor será glorificado, alguém tava esperando a tua vergonha, tá, o inimigo tava só de longe esperando pra ver o teu fracasso, mas o Senhor na minha boca, ele tá dizendo hoje, dia 31 de agosto, eu tô indo na tua frente, ô glória, eu tô abrindo o caminho, eu tô quebrando a corrente, eu tô tirando os espinhos, e o filho, eu ordeno os meus anjos pra contigo lutar, anjos que vão na tua frente, anjos que vão ao teu lado, podem mil se levantar inimigos pra tentar te derrubar, mil cair a tua direita e dez mil a tua esquerda, mas tu não serás atingido, olharás e contemplará a recompensa do justo, o Senhor tá dizendo, descansa o teu coração, porque foram dias de aflição, foram, foram meses de afronta e muita luta, sim, foram, ô glória, eu tô sentindo Deus, mas ele tá dizendo, a partir de setembro, muita coisa vai mudar, eu vejo Deus organizando muito a tua vida, eu vejo Deus, assim, restaurando muita coisa na tua vida, e o nome do Todo-Poderoso sendo glorificado, descansa o teu coração, porque o Senhor não te deixa envergonhado, muito menos confundido e enganado pelos teus adversários, o Senhor é quem te justifica, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, pois o Senhor dará ordens aos anjos dele ao teu respeito, para que te livrem com teus pés, quando tropeçares em pedras, ô glória, lebergue-me, deforgue-me, devassia, toma posse, pois o Senhor vai restaurar tua história.